O que é isso? Hoje vai ser uma festa de fantasia Hoje é seu salão de beleza Chico, vai ser a Cleó Não me assusta, não, cacete Eita, que salão mais despreparado é esse? É um salão tão despreparado Então meu cabelo é hidratado, ó Bota aqui É, amigo, vai parecer a Cleó Pra outra vez, não tô vendo que vai ficar bom Segura bem aqui com o tempo, segura Ei, que salão é esse que bota pra entender O cabelo da pessoa, tipo, de estender roupa, hein Ei, mas filma aqui, ó O resultado, tá ficando bom É as relaxes do poder aqui, ó Eita, e ainda faz a viradinha, né Pra ficar com as pontinhas viradas E não é só botox na testa, né Tá escutando estralo? Eita Tá profissional, eu tô achando Vira Fora os prendedores de estender roupa, eu achei profissional Vira pra cá, senhor cliente Eu vou mandar trabalho, esse homem Ai Ai, ó Vai agora aí Não tá dando muito resultado, não Aparece na dona Florina Tô passada Com esse salão Amigo, deixa eu ver metade, metade Vai terminar o restante, vai Gente, esse foi o resultado Tô aqui com o meu cabeleireiro É, Sandro Sandré Eu não tenho cabelo, não Ele não tem cabelo, mas ele faz cabelo dos outros Ai, ficou lindo Todo mundo gostou Primeiramente, uma boa tarde a todos Tô aqui vivendo a minha vida nativa, entendeu Fazendo as compras aqui pra galera Ah, mas são compras No centro Enfim, né galera Vem aí, hoje vem aí Aaaaaaah Um, 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 um Mira Moleque, que eu tô no pego Hoje minha filha é garrafamento, você acha que O moço, me leva embora O que tá acontecendo aqui com o Brian? Meu Deus O meu pítio tava dando chapinha nele, amiga Ei moço, ignora, eles tem problema Amiga, botaram prendedor de roupa na casa A cabeça dele Vem aqui Sim, amiga, tu não usaria não? Tu disse que tá parecendo a Rita Lee Sim, gostei muito dos meus biquínis Ai, ai, o homem da loja era morto Ela menstruou Gente, eu apaguei a foto que eu postei Que minha bunda não Falaram que ficou quadrada Minha bunda é quadrada Não, minha bunda é redondinha Segura aí, amiga Segura aí Eu não quero que minha bunda pareça uma coisa que ela não Ela é redondinha, ela é redondinha É bem redondinha, ela é bem querida É bem maravilhosa Ela é redondinha, ela tem a curvinha Saborosa Eu acho que foi o ângulo Mas eu vou tirar outros Comprei uns biquínis novos aqui, ó Não vira Ó que lindo Esse aqui é bem minha cara, entendeu? Que eu gosto de fiozinho assim, ó Bem enfiadinho Amei esses biquínis Esse aqui também, ó Esse aqui é lindo também Prentinho Prentinho básico Aqui, ó Fiozinho Olha a proteção higiênica Fazer foto mais tarde eu faço foto nova Aí eu posso Agora eu vou botar biquíni Com a minha bundinha no ângulo Que mostra a realidade dela Ai Ó que gracinha minha sainha Minha sainha pretinha Todas as esforças que eu tô fazendo O que foi que aconteceu aqui, hein? Ele tem que usar um negócio mais assim, ó Não Que goste, amigo Não Acho que é um pouquinho Eu acho que aqui tá muito Eu vou botar só esse príncipe Deu corte químico Vem cá Fala que você tá parecendo castanho Amigo muito parecido Vou botar aqui uma comparação Ei, Chico O que de óculos é esse? O que é isso? Eita A touquinha dele Falando molhar o cabelo Deixei Eita Tô passada Nada, 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 nada Porque demorou muito tempo O serviço dele alisando o cabelo Tá aparecendo, mas é um mosquiteiro Tá aparecendo, mas é um mosquiteiro Todo mundo bem tranquilo Amigo, como o bico do peito do Miguel é lindo, Ana? Tudo nele é lindo, gente Tudo nele é perfeito Miguel, você quer tomar uma água? Vambora, amor Vou botar, dá Vem cá Amigo, Chico Menor Ai, Chico Tira pra ver o resultado do nosso salão Que a gente realizou seu cabelo hoje Ficou bonito Tá aparecendo tiriri Para Ele se inspirou no castanho, ele disse É, mas é realmente, tá lembrando Ai, mais um casal de forma Me respeita, rapaz Espectadores Estamos indo pra um rolê agora, pra uma festa Ai Esse mesmo pai é louco, é Eu vou com um loucozinho bem basiquinho Porque é pra Ele não deixa fazer o meu trabalho de blogueira Ai E aí eu coloquei um loucozinho bem basiquinho Um tênizinho Porque É na areia, assim, né Agora tá em javaiana Mas eu tenho um tênizinho pra combinar mais Um branquinho assim, ó Bem Bem gostosinho Bem gostosinho, assim Uma gata, garota, né Vai em pé, Bidinha Pode em pé, segurando aí no ferro aí Ai, meu Deus Olha Segura direitinho Segura aqui, ó Segura o ferro E aí, Bibi, bora, Bibi Bora Bora, bebê Hoje em duas horas Bora, minha vida Dê boa noite aí Boa noite Diga de onde você veio Sou de Lisboa, Portugal Agora fala em português Português, Portugal Isso, é isso Não sei, não sei falar Ei Sou baiano Eu te amo Eu te amo Minha vida Eu te amo Boa noite com Jesus Ei, boa noite com Jesus Boa noite com Jesus Boa noite com Jesus Esse é Eric, viu Boa noite com Jesus Cadê Ei Bora, mamãe Delícia É de pai Boa noite com Jesus Ei, vou dirigir meu carro Você dirige o seu Eu dirijo o meu Não Ei, mulheres empoderadas Conduzem seus veículos E também baixa no poste Ei, Brisa Eu quero saber Quem vai dirigir o carro Eu vou dirigir Quem vai dirigir Quem vai dirigir o meu carro Não foi eu Cadê Quem vai dirigir o meu carro Você ou você Você ou você Vambora Uma é um do lado do outro Olha o pessoal Vem de outros lugares Entendeu Ô, meu amigo Boa noite Não leva esse pessoal aí não, meu irmão Pessoal bagunceiro, rapaz Vem também Oi, não leva não Oi, amor Dê boa noite Boa noite Boa noite Como é seu nome? Marielle Marielle de quê? Bastos Gostei do nome Muito bonito Como é seu nome? Alice Tome, venha Deus abençoe, viu Amém Bora, bora Agora Vem, bora Vai Pera aí, pai Eu vou, irmão Calma, pai Vai me deixar Aí você ia deixar Me deixar, né? Você tá certa 2,50 passagens 2,50 passagens? Não, não tem troco Eu pago com o quê? Nada Só quero dinheiro Anda logo Não tem troco Deixa eu jogar com um beijinho Um beijinho Um beijinho não 2,50 passagens Aqui a gente não aceita Essa segurada não Eu sou muito profissional Eu vou lhe dar 10 beijinhos 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 Ai eu vou cair Meu Deus Boa noite querido Boa noite 2.50 Não, não, não. Vale transporte ou dinheiro Não tenho nada aqui Boa noite meu amigo 2.50 você não sabe nem onde entra o ônibus, cartão o que? cartão internacional aceita boa noite meu amigo boa noite, eu pulei a roleta, eu vou pagar não você pulou a roleta? eu passei por baixo da roleta boa noite meu amigo, 2,50 ônibus não pagarão você tem cara que não paga ônibus não cara de maloca aqui entra pela janela ei você sabe o que você faz? você seduz o cobrador você tem cara você tem cara que seduz o cobrador 2,50 ônibus é o meu, passe estudadinho ei, você não pagou o buzão eu vou deixar aqui no buzão coletivo pra chegar até o show, né amigo eu saio de maranhão pra andar de ônibus e tal é que eu luto a bola que colocou a vida toda de buzão agora que é hora é o meu, passe estudadinho ei, você não pagou o buzão ainda não, menino vou te dizer o que eu vou pagar ah, ai sim, a bicicletinha tem que trabalhar em negócio ai, gente vai sair pra roça, é? o que que é essa? buzão com o negócio isso, eu achei a bola lá atrás Gente, quando eu pegava a função de verdade Na minha fita não era tão divertida Com a senadora Ei, Kev, você tá feliz? Tá, muito feliz Tá naquela reira, Felicidade Você foi o único que não fez pegamento Meu pai e você Dinheiro Desce Desce agora Eu olho e a gente joga para a janela Para se pagar por fé? Meu Deus Podiahhhh E paga menino por fé Música 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Muito bom dia, muito bom dia. Estou aqui agora vendo o sol nascer. Que coisa abençoada, divina. É como se Deus estivesse aqui colocando o sol pra cima. Deus abençoa o seu dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Que seu sábado seja maravilhoso, cheio de boas energias. Que seu 2023 se encerre com aprendizado e evolução. E se 2024 seja extraordinário, vai ser. Estou te afirmando. Amém, bom dia.